Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Acesse o nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate.com.br. O tema do programa de hoje é sobre o setor moveleiro. Nosso convidado é o empresário no ramo Júnior Reis. Júnior, por que está mais difícil para o consumidor adquirir o móvel de madeira? Nós sabemos que houve uma queda na venda desse tipo de móvel. Por que ocorreu essa queda nos últimos anos? Olha, devido, eu acho que você deve saber, muita gente sabe, corte de madeira. Então, assim, cortaram muita árvore centenária e isso tinha que acabar. Porque daqui a pouco tem todo aquele lance que as pessoas às vezes esquecem. E a gente estudou isso quando mais jovem. Faltou síntese, aquela coisa toda, que é a troca de gás carbônico para o oxigênio. E aquela coisa, se não tiver árvore, não é feita essa transferência. Então, assim, o que acontece? E também o meio ambiente, também, é uma série de coisas. E o que acontece? Teve que dar um breque. Então, cada árvore tirada, tinha que se plantar muita árvore. Então, o pessoal aderiu para quê? Para o eucalipto e o pinus. Que é muito mais rápido. Rápido, né? O crescimento dele é rapidinho. Então, aí, quer dizer, aí veio o MDF e o MDP. Não perde a qualidade, por exemplo, que nós temos aí vários casos, né? Você mesmo em casa sabe muito bem disso. Tem aquele móvel antigo, duradouro, que está na sala, no meio da sala, na cozinha, enfim. Mas era um móvel de madeira. Se batia a mão, se sentia que era um móvel perfeito. E hoje, nós vemos aí, não sei se é o caso, móveis descartáveis, né? Não tão duradouro como aqueles antigamente. O que você tem a dizer sobre essas duas diferenças? Então, em relação a... Claro, o mercado aí tem de tudo, né? Então, assim, eis a qualidade. O bom custa um pouco mais. Então, assim, eu aconselho a pessoa a comprar um móvel de MDF, né? Então, o MDF, ele substituiu a madeira, como eu disse no início do programa. Que o MDF, ele é uma resina junto com fibras de madeira. Então, ele se torna como se fosse uma pedra. Com a madeira mesmo. Inclusive, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um móvel daquela concepção antiga, que é entalhado, né? Com aquele design, mosaicos e uma série de coisas. Ela pode estar fazendo com o MDF, naturalmente, sem problemas. Ela vai passar o mesmo processo, né? Vai ter aquele todo um... Vai fazer aquele processo de camada, né? Restauração. Isso, restauração, vernizes, essas coisas. E olha, fica a mesma coisa. A mesma coisa, se não, até melhor. O diferencial é que se o móvel desse antigo quebra, não tem peça para repor. Isso que... E os atuais têm a facilidade de repor, é isso? Realmente. Isso que você estava... Eu ia entrar agora, inclusive você tirou da minha boca as palavras. E respeito ao móvel antigo, pô, é muito bacana você ter uma arca daquela antiga, né? Aquela coisa. Tem uma história, né? Aquela coisa. Mas, assim, e a reposição? Se um tampo daquele quebra, uma porta quebra, um pé, eu não sei, o que você tem que fazer? Mandar para o restaurador. Às vezes, sai o preço de um novo fazendo em MDF. Tá certo. E a reposição da peça é muito melhor, porque você tem como repor a peça, mandar fazer no MDF. É como o Fusca, vai. É. O Fusca 64 não vai ter a peça, é difícil ter que ir lá no... Você está entendendo? Um DKV, um DKW, né? Verdade. Você vai... Como é que... É muito bacana você ter um carro antigo, só que... E aí, precisa achar a peça. E, acima de tudo, obviamente, estaremos ajudando o meio ambiente. Com certeza. Uma de suas lojas, Júnior, é pioneira no ramo em móveis planejados e sofás sob medida. Essa diferenciação, Júnior, encarece na hora da compra e quais são as vantagens para o cliente ter um? Você disse em relação ao móvel planejado? Isso. Ah, tá. Bom, lá a gente trabalha com o móvel planejado e também o sofá sob medida. Em relação, assim, ao móveis planejados, não tem como. Hoje, o mercado, ele pede isso. Devido às torres, como a gente disse, né? As torres estão subindo e o que acontece? Móvel convencional não entra. E tem torneira, tem registro, tem uma série de coisas que a pessoa precisa de estar encaixando o móvel lá. Então, tem que ser um negócio medido, sob medida. E também a facilidade de você entrar numa linha mais futurista. Uma linha mais reta. O móvel hoje, eu, na minha concepção, hoje o móvel está mais bonito do que antigamente. Eu acho. Agora, tem uma pequena introdução aqui de um texto. Ao longo das duas últimas décadas, Júnior, o setor moveleiro brasileiro vem buscando se adequar ao novo contexto de competição marcado pelo papel central da inovação tecnológica. Nesse aspecto, Júnior, destaca-se, em particular, a crescente incorporação de tecnologias mais avançadas nos métodos de produção com a crescente utilização de equipamentos eletroeletrônicos e computadorizados. Eu pergunto o seguinte para você, Júnior. Podemos afirmar que o Brasil está competitivo no setor moveleiro e na inovação tecnológica? Olha, eu digo que o Brasil, se não tiver um dos países de primeira nesse ramo, nesse setor, olha, eu digo que talvez, eu não tenho estatística disso, precisa, mas ele está bem próximo aos primeiros. Podemos ficar tranquilo. Tranquilo, por causa que, devido, eu até queria agradecer o nosso ex-ex-excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele foi um grande homem que alavancou tudo isso. Oito anos que ele ficou aí, ele ajudou muito, não só o setor moveleiro, mas como outros setores também. Ele abriu portas que estavam fechadas. E eu espero também com esse governo Dilma, que ele venha também alavancar e venha continuar esse processo. Creio que vai, eu creio que vai. Já que você citou, então, a nossa presidente eleita, Dilma Rousseff, quais as expectativas, Júnior, na sua opinião em relação ao novo governo Dilma Rousseff para vocês, empresários do setor moveleiro? Olha, eu vou dizer para você, em relação agora no começo de janeiro, que normalmente, sempre quando tem transição de governo, sempre dá uma queda no mercado. Olha, não teve problema nenhum, não tivemos problema. Devido, eu creio que é o mesmo partido, eu acho que é a mesma linhagem. Inclusive, eu acho que lá vai ter barreiras, porque é um poder feminino. E hoje, o poder feminino está muito forte. Inclusive, a mulher tem mais sensibilidade para muita coisa. A gente é meio brutão, né? Sem dúvida. A mulher, ela é mais... Espera aí, vou pensar primeiro. Não que ela é, ela é mais sensível. E eu acho que vai arrebentar. Então, as expectativas são totalmente positivas. Bacana. Eu espero e não. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Perfeito. Eu vou encerrar esse segundo bloco aqui, fazendo a seguinte pergunta. O setor metalúrgico ocupa a posição central no desenvolvimento e consolidação da indústria brasileira. Vocês, empresários, reconhecem esse avanço por parte dos sindicatos? Olha, o sindicato sempre está ajudando. O sindicato é parceiro, né? Parceiro do comerciante, do industriário, do metalúrgico em geral, né? Resolve muitas questões que talvez a gente não poderia resolver sem o de sindicato, né? Recisões trabalhistas e uma série de outras coisas que, se for falar aqui, eu... E essa é a importância do sindicato no papel seu aí, sindicalista, trabalhador, metalúrgico, que acompanha a gente e também, claro, você, empresário também, que acompanha o programa Visão Trabalhista e Debate. O tema do programa de hoje é sobre o setor moveleiro. O nosso convidado é o Juno Reis, falando desse tema muito importante para você que assiste o nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.